A Rabadel A Rabadel A Rabadel A Rabadel A Rabadel A Rabadel, Costa da Caparica Mónaco do campismo Mónaco 15 dias vim passar férias A Costa da Caparica Eu e a comitiva de Kadhafi Mulheres de Kadhafi, anões de Kadhafi Tudo Kadhafi para a Costa da Caparica Kadhafi recebido como Grande Líder Guardador de Avançado Avançado Autocaravano e Avançado Linóleo Kadhafi, Kadhafi, mesa Kadhafi Algidares Kadhafi, corta tomates Kadhafi Avançado Kadhafi Kadhafi Carvão Abano Kadhafi Armenido O Ram Chufa Fogareiro Fogareiro Kadhafi Santo António Raménia Avançado Kadhafi põe sardinhas no fogareiro Kadhafi, vira a grelha do fogareiro Bom, Kadhafi Não, 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 não Bom, Kadhafi abre cadeira de campismo Kadhafi senta-se Vem mulher de Kadhafi Traz o record para Kadhafi ler Kadhafi abre o record O que é Kadhafi ler? Um Omar Kadhafi Um pontapé no rabate Kadhafi pontapé no cu Kadhafi pisca-se Um Kadhafi ler Kadhafi rua Kadhafi Um Dragões sandinenses Quatro Galhova 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 Ela admite que esteja refugiado aqui em Portugal Não sabia que estava na costa Mas de qualquer forma admite estabelecer uma plataforma de entendimento com o novo poder líbio ou isso não está nos seus horizontes? Poder líbio não há Não há Isso é poder da galhofa Kadhafi não fala com poder da galhofa Isso é a mesma coisa que Júlia Pinheiro programas dos gordos Júlia Pinheiro intermitida Não, não Não programa para Júlia Pinheiro Programa para Dona Teresa Guilherme Agora Teresa onde é que está? Anal 4 Casa dos Alternos Casa dos Alternos Madame Casa dos Alternos Ah, tá, tá, tá Puté Fizigar e Birux Puté Fizigar e Birux Puté Fizigar e Birux Dona Teresa Ah, não Dona Teresa Guilherme Kadhafi da televisão portuguesa Rabedei 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 Ah, coronel Ah, o teto a teto está bom Teto a teto Ah, o teto a teto Ah, teto a teto face to face Brrrrrr Mas sei a parte do chantilly Ah, ah Queria fazer-lhe uma última pergunta Se me permitir Nohumi, l'amor, amanhã Projetos para o futuro Ah, primeira mão Dona Márcia Saber Espetadores Dona Márcia Kadhafi Fado Fado? Fado Kadhafi apaixonar-se pelo Fado O Fado olhou para mim e olhei para o Fado 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 Amor, 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 amor Fado Kadhafi mudou de nome Kadhafi tem nome artístico Ah Kadhafi vai cantar esta noite Primeira mão que Dona Márcia está sabendo Kadhafi vai cantar esta noite Casa de Fados típica do Barro Alto Kadhafi O novo roxinol de Campo Dórico Ah 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 Nome Qual o nome artístico do Batata Batata Nome artístico de Kadhafi Batata É um bocadinho afadista Beto Que é uma coisa que Portugal já tem até que sobe Muito obrigado Kadhafi 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 canta Márcia Márcia traduz Ah 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 Outro 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 que eu não apanho. Muito, muito bom. Muito obrigada. Foi a entrevista possível com o novo avista Coronel Kadati. No Rio de Janeiro. Todos os anos, cães e gatos sem sentimentos abandonam milhares de donos por motivos futeis. O que prometo faz dividir? É muito triste, isto é muito triste porque os animais, enquanto os donos são pequeninos, acham-lhes graça e tal. Conforme o dono cresce, conforme o dono com o coche, etc, abandonam-vos. Aqueles calendários cá nos talhos com gatinhos atrás de uns pompons e coisas assim, armados e fofinhos. Mentira, tenho 20 anos deste. Isto é a minha vida. Eu digo-vos que os animais não são fofinhos. Os animais são uns grandes filhas de... Meu nome é Nelson. Eu tinha o dono que era o Snoop. É um cão labrador. Vivíamos até numa vivenda muito jeitosa ali no Malgueirão, ao pé da estação. Eu tinha um pátio com aproveitamento de mármore onde eu brincava todo o dia. E pronto, andava ali. E o meu dono era muito bom para mim. O Snoop dizia... Oh Nelson, vai buscar aquela bola. Oh Nelson, mete o jornal na boca. Oh Nelson, não chegas o cu do carteiro. Foi a fase do encantamento, não é? A fase da artarrão. Estava tudo a correr muito bem. Eu gostava muito do meu Snoop. Mas um dia, alcei da perna, dou uma mejadela num tapete que o meu Snoop tinha lá da do Ikea. Epá, não sei o que é que se passou. Ele pega-me assim, aqui pelo cachaço, mete-me dentro de um Seat Ibiza, 95, leva-me a dar uma volta até a Penis. E larga-me a Penis. Você já foi a Penis. É horrível a Penis. Eu não queria ficar a Penis. O meu nome é Igor. Estou na rua 10 de Agosto. A minha dona era uma iguana, que era a Troika. Depois ela foi 15 dias de férias para a quarteira. E pronto, deu tudo bem. Mas ela virou-se para mim e disse Ah, e tal, aquilo é um T-Zero. Só que uma kit-snap. Não sei o que, não sabemos se podemos levar e tal. E eu, tudo bem. Mas depois chegou-se só de arrancámos. E depois, quando já vamos ali, pós acessos à ponte, ela abre o vidro da viatura e joga-me ali em Monsanto. E eu, tudo bem. Quer dizer, o que é que me interesse é que daí para cá e aquele tipo, pronto. Nem uma mensagem, nem um e-mail, nem um conflito, nem um problema. Eu sei que tem isso, né? Mas também não é assim, não é assim. O pior que as cadelas. Nós ia bem nos superos cascados. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Caralinha, querida, caralinha. Caralinha, é um caso triste. A menina quer adotar a velha. Caralinha, baba-se-mentão. Caralinha, caralinha. Caralinha. O que estão se eu a mandarem, eu matava os gatos todos à paulada, ou com o ferro de engomar e depois ainda os afogava. Porque é o seguinte, o rato, quando escolhe, o dono é para a vida. O que é que acontece? É que os sacanas dos ratos têm sete vidas. Vão, a mãe da primeira vida já estão fartos dos donos. Eu tinha dois, um casal, que era ela, que era a busse. A busse e o bigode. Eram muito lindos porque eram de pelusa, eram rassados de persas. E eu, de uma ocasião, ao princípio, que eles até eram de meus amigos. Deixavam-me dormir nos pés da cama deles. Mas era a chamada fase eloquete. Era a fase eloquete. O que é que acontece a seguir? Com bigodes. Vai para a rua, começa a andar com as gatas todas carraninhas. Não gostou-te daquilo, começaram a fazer cenas, aconteceram coisas horríveis. Vem a fase do divórcio. Quando vem a fase do divórcio, começam um para o outro. Eu fico cabelha, não fico cabelha. Tu ficas cabelha. Olha, os filhos ficam comigo, foram-me deslargar à porta do estádio do suporte ainda. Na camaleia, na camaleia, na camaleia, na camaleia, ninguém gostou da camaleia. Mas, qual a origem desta realidade chocante? Por que é que os animais abandonam os donos? Eu tinha leishmaniose. Não sei. Se calhar foi por causa disso. Um amigo meu, no outro dia, foi abandonado porque estava a largar muito pelo e, como já se sabe, o pelo é terrível para as alergias. Tanto que só durou 15 dias em casa do... do armistério. Como é que se chamava o seu cão? Bom, o meu cão chamava-se pan... Era o pan... Desculpe, isto é muito difícil para mim. Não há problema. Demora o seu tempo. Era o pantufa. Você odeia o pantufa, Carlos? Oh, então... Então você disse que eu era para estar anónimo e agora vai e diz o meu amor. Depois corto isto na montagem, Carlos. Carlos, se pudesse falar com o seu cão, o que é que lhe dizia? Eu lhe dizia-lhe... Pedi-lhe para voltar com a promessa de não lhe voltar a lamber os p****** quando eu estiver na cama com a mulher. Isto é muito difícil. Este atentado aos direitos dos donos não pode continuar. Sr. Cão, Sr. Gato, não abandone o seu dono. Estão mesmo irritado, pá. É que chega aqui, pá, chega este aqui, exatamente aqui, pá. O programa acaba sempre aqui, pá, que é uma coisa, pá. E ainda por cima não estão cá. A missionária, a Geraldina e a espanhola, que era para me darem mais ajudas. Mas, claro, elas vêm para a semana, pá. Não fiques disto. Estão de férias onde, Ana Bola? Bebe e dorme. Bebe e dorme. Estão em bebe e dorme. E a Geraldina até já vem com as joelheiras lavadinhas para mim. Soltan. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Tchau, tchau. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto